Oi pessoal, bom dia! Hoje o Educadora Meio Dia será especial. Será um programa diferente porque lá do Limeirão estará o repórter Naldo Dias trazendo todas as informações, todo o clima do pessoal, da diretoria, dos jogadores com o jogo do próximo sábado às 7 da noite contra o Monte Azul, onde o Leão pode subir para a série A2 do Campeonato Paulista. Então uma grande expectativa aqui em Limeira para os limerenses, né Thayla? Bom dia! Bom dia, Nani! Bom dia a todos! Realmente o sábado é um dia que promete para a cidade, muitos torcedores devem acompanhar esse jogo tão importante para a cidade e a gente traz todas as informações sobre a preparação para esse dia durante o programa. É, e hoje também nós vamos receber no estúdio o vereador Rafael Camargo, do PMDB. Ele vai falar? CPI da Saúde. Exato, que já ficou conhecida como CPI da Santa Casa, né? Não tem jeito. Rafael Camargo, que é médico e era inclusive funcionário da Santa Casa, participou na Câmara da articulação em torno dessa CPI para que o proponente, que é o vereador Marcelo Rossi, conseguisse as assinaturas para a abertura dessa investigação. E hoje, durante o programa, ele traz a sua versão, a sua opinião sobre os fatos. É, mas os trabalhos da CPI estão bem parados, viu? Já faz duas semanas que a CPI foi criada, mas não há um consenso em relação aos membros. E agora, esse assunto está na Comissão de Justiça da Câmara, que vai emitir um parecer sobre o caso Xavier, né? Como está sendo conhecido, o vereador Marco Xavier, que trabalhou na saúde, ele é ligado ao ex-governo, né? Ao governo do ex-prefeito Paulo Radish. Então, há uma grande discussão se ele pode ou não participar da CPI e se há conflitos de interesse nessa questão. A gente tem debatido muito no Educadora Meio Dia e agora, com a presença do vereador Rafael Camargo, a gente vai tirar outras dúvidas. E a gente vai falar também de concurso público, né? Uma ótima oportunidade para quem está desempregado ou para quem procura aí uma carreira fixa no serviço público, né, Thayla? Aqui em Limeira. Exato. Hoje é o último dia, inclusive, para as inscrições do concurso público da saúde. São cargos para todos os níveis de escolaridade, nível fundamental, médio e superior, envolvendo médicos, trabalhadores da saúde. E hoje no programa a gente traz as informações sobre as inscrições para quem ainda quer participar, ainda dá tempo. Já, já, hein? Não sai daí. Até lá. Até lá.